Música Do Evangelho segundo São Marcos Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória Jesus então lhes disse Vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, podemos E ele lhes disse Vós bebereis o cálice que eu devo beber E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda É para aqueles a quem foi reservado Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João Jesus os chamou e disse Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam Mas entre vós não deve ser assim Quem quiser ser grande, seja vosso servo E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos Porque o Filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos Queridos irmãos, nós vamos interromper a proclamação do Evangelho segundo São Lucas Porque no domingo, estamos no ano C, proclamamos o Evangelho segundo São Marcos No qual Jesus hoje nos ensina, aproveita para nos ensinar com um acontecimento Será que nós aproveitamos os erros e os acertos da vida para aprender? Tiago e João desejavam sentar-se à direita e à esquerda de Jesus Será que há algum problema nisso? Em estar perto de Jesus? Pelo contrário, acho que é o maior desejo do Senhor O problema está em querer se sentar em um trono de glória Servir não por amor, por desinteresse Mas por desejo de retorno pessoal Então a história da nossa salvação sempre foi uma inversão lógica Se nós olharmos o Antigo Testamento e também o Novo Veremos que Deus sempre inverte a forma de pensar dos seres humanos Se nós achamos que vamos dominar a partir da grandeza, a partir do êxito, do aparato material, financeiro, bélico Deus vem nos ensinar que nós seremos sim o primeiro, mas nos colocando como últimos Vivendo a partir da humildade Jesus não faz diferente a essa tradição bíblica Ele nos diz que sim, nós podemos ser grandes Mas de que jeito? Servindo, dando a vida, resgatando como Ele deu a sua vida em resgate para muitos Exatamente como a santa que a liturgia de hoje propõe para ser venerada Santa Úrsula, padroeira das religiosas ursulinas Uma mulher do século IV de nobre estirpe Uma princesa da Bretanha, onde hoje seria a Inglaterra Que foi martirizada enquanto fazia uma peregrinação a Roma E conseguiu enxergar essa lógica inversa do reino de Deus No qual nos colocando nos últimos lugares é que nós alcançamos a glória Essa santa inspirou a fundação de muitas congregações missionárias Em auxílio das jovens, sobretudo Inclusive na nossa diocese, trabalham as irmãs ursulinas de São Jerônimo de Somásca Por quem queremos rezar e pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso Para que neste dia mundial das missões Elas e nós abramos o nosso coração generosamente Para esta urgência de levarmos a palavra de Deus a todas as pessoas Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém